Oi, gente! Feliz dia dos avós! Oi, gente! Feliz dia dos avós! Eu sou a Lara. Eu sou o Caio. E nós dois somos netos da vovó Lili, né, Caio? E do vovô Pedro. Eu amo muito a vovó Lili. E o vovô Pedro. A gente queria fazer essa surpresa pra vovó Lili, até porque hoje é o dia dos avós. E a gente ama todas as avós do mundo. E a gente tá muito feliz porque hoje é o dia dos avós. Corre lá e fala pra sua vovó, pro seu vovô, que você ama eles. Um beijo!